Se paz há mais doce, me deres gozar. Se dor há mais forte sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás. E ataque com viz tentações. Amém. 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 Senhor, sou feliz com Jesus. Senhor, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor, sou feliz com Jesus.